Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Manifaco E hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma lanterna Ah Manifaco, cadê as lanternas táticas, pretas e com foco, sei o que lá? Ah, elas estão aqui em cima, olha essa aqui, ó Caiu, olha só Essa daqui é uma lanterna tática, essa aqui não é Mas vocês já estão cansados de ver essas lanternas aí E o problema delas é que ela é muito cara e você olha, é bonitinho, legal Só que ninguém consegue comprar E essa aqui eu acredito que todo mundo consegue Eu vou falar pra vocês o preço daqui a pouquinho Mas antes a gente vai abrir e vai olhar se esse produto aqui está funcionando E se vale a pena comprar esse produto Então vamos para o unboxing Vou pegar uma lâmina bem simples aqui pra abrir isso daqui Porque é muito fácil Se você ainda não viu o teste extremo dessa faca aqui Onde eu corto cabo de aço, onde eu corto latão com esse negócio aqui Clica aqui em cima nos cards, no vídeo que está aparecendo E assiste porque ficou muito legal Acho que é só isso, é só um clipe mesmo que a gente tem que tirar aqui Ela já vai abrir Vamos abrir Essa lanterna é da Alphacel E aqui mesmo é que está o manual dela Ela já fala aqui atrás, olha só Características Bateria de longa duração Prática e fácil de usar Material resistente, econômica, feita de plástico E só isso, nada de tanta coisa Ah, tem aqui, a potência máxima é 0.4 watts Fluxo em luminos Luminoso 32.8 lumens 32.8 lumens E bateria de 350 mAh Você pode estar pensando que 350 mAh seja pouco pra uma lanterna de LED Porque seu celular tem 1000 mAh, tem 2000 mAh Só que o gasto de um LED desse aqui é muito pouco Então 350 mAh realmente vai durar bastante tempo Não sei quanto tempo, é claro Ela tem 5 LEDs E o ótimo dela é que ela recarregava E aqui fala que ela dura 7 horas Então se você economizar bem, dá pra utilizá-la durante um acampamento Mas vamos lá dar uma olhada Deixa a embalagem pra lá Vamos dar uma olhada nesse produto A primeira coisa que a gente consegue perceber É que a qualidade da construção dela não é tão boa Não é ruim, mas a gente consegue ver que o plástico não é muito resistente Ela tem aqui atrás o negócio de recarregar Isso aqui é muito bom Tem alguns modelos desse aqui Que tem uma paradinha dessa que você arranca Aí o que acontece é que você perde aquilo lá E você não consegue mais recarregar a lanterna Esse daqui você não vai perder E ele vai encaixar nas tomadas atuais Não é aquele quadradinho e tudo mais Ele realmente vai encaixar nas tomadas modernas de hoje em dia E ele fecha aqui Que não vai te atrapalhar a utilizar Ele é boa na mão Vamos ver se ela está recarregada Ó Bem forte, né? Eu achei Vou filmar aqui pra trás Claro que não vai dar pra ver tão bem Aqui na câmera, né? Porque a câmera regula a luz automaticamente Mas, assim, no meu ver parece que tá bom Vou apagar a luz E eu vou filmar aqui o cenário Com essa lanterna aqui Pra vocês verem e terem uma ideia mais ou menos De qual é a força dessa lanterna Vou apagar as luzes então E agora eu vou ligar a lanterna Pra vocês verem a força dela Olha Essa aqui é a força da lanterna Se iluminar bem o cenário E a gente tá num lugar bem fechado Então isso acaba se perdendo um pouco Essa força que a gente tem Essa é a nossa mente Na verdade Quando a gente estiver num local mais aberto A gente vai ter uma noção melhor Da força dessa lanterna Mas, mais ou menos Tô em mente Essa força aqui que ela tem Meu pai, por exemplo Já utilizou muito dessas lanternas Ainda utiliza hoje em dia E eu nunca vi ele reclamando Dessas lanternas Que são porcaria e tudo mais Elas, claro que elas estragam Muito mais rápido Do que aquelas lanternas táticas Isso devido ao preço dela Se você imagina O preço que custa essa lanterna E aqui dentro tem bateria Tem LED Tem interruptor Tem toda a carcaça dela E ainda assim eles conseguem vender Por um preço muito baixo O meu avô já dizia que Ele não gostou muito da época Quando eles trocaram as lanternas A pilha por esse tipo de lanterna E ele continua utilizando As lanternas de pilha Por quê? As lanternas de pilha Realmente vão durar muito mais Do que esse tipo de lanterna Só que o problema Vocês sabem Que as pilhas hoje em dia Estão muito caras Se você for com um acampamento E utilizar só pilhas Você vai gastar um dinheirão Você sabe disso E tem umas pilhas aí Que você compra duas pilhas Por R$ 20,00 e R$ 30,00 Então Isso daqui é uma mão na roda Para a gente que acampa bastante Você recarrega E leva para o acampamento Uma grande desvantagem É que você não vai conseguir Recarregar isso daqui Lá no acampamento Seria bem legal Se ela tivesse aqui Uma entrada Tipo o carregador de celular Para você carregar Com aqueles Power Bank Seria muito bom Se eles fizessem Uma lanterna desse jeito Mas É Vale a pena Uma lanterna dessa vale a pena E eu ainda nem falei o preço Olha Eu estou com o preço aqui na mão Essa lanterna custou R$ 14,00 R$ 14,00 Numa lanterna Ter carregado Aqui dentro tem bateria Tem uma tomada Tem interruptor Tem 4 LEDs 5 LEDs 5 LEDs E custou R$ 14,00 Você imagina só Se isso daqui não vale a pena Vale muito a pena E é muito importante Que você invista Eu já vi muitos desbravadores Que não sequer Tenham uma lanterna dessa aqui Vai lá na esquina Vai na loja de R$ 12,00 E compra uma lanterna dessa Não vai para o acampamento Sem lanterna Porque você vai Ter problemas a noite Carregue uma lanterna No seu acampamento Eu sei que tem muito desbravador Que age dessa forma E vai para o acampamento Sem lanterna A partir de hoje Não faça mais isso Compre uma lanterna Como essa É simples E vai funcionar Dito tudo isso Vamos para a avaliação Geral do produto A lanterna recarregada O Alphacel Deixa um pouco a desejar Na construção De seus materiais Mas O seu preço Realmente compensa Essa construção De materiais O seu desempenho De luminosidade Não é tão bom Mas É suficiente Com o acampamento Tendo em vista Esses fatores E sabendo Que essa lanterna Costou apenas R$ 14,00 Anota aqui Que o canal do Manifaco Para esse produto Para esse produto Se você gostou Desse unboxing Desse produto Simples Mas funcional Não esqueça De deixar o seu gostei Ajuda muito Quando você Clica no botão de gostei Para que o YouTube Possa divulgar Os vídeos Aqui do canal E também Compartilhe com seus amigos Fale Olha Tem um canal Bem legal Lá no YouTube O canal do Manifaco Compartilhe esse canal Para que a gente possa Crescer junto Beleza? Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E antes Olha só Aqui do lado Está aparecendo Dois vídeos Bem legais Clica em um deles Aqui que eu fiz E assista Porque o canal Está ficando muito legal Valeu Falou